Música Calma, calma Calma, calma Calma, que, relação Eleva na cabeça Pega a pereira da praia Viste, levando na cabeça Levando na cabeça Levando na cabeça Pode entrar Ambça Clínea, abrindo, atentamente Acha que eleanza sem muita coisa Calma, calma Levando na cabeça Levando na cabeça Vem cair, Rafael. Vem cair, Rafael. Não! Bora, vai. Pegada firme, Mateus! Não, não! 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 Bora pra ele! Bora pra ele, senhor! Se você tem, Mateus! Se você tem, Mateus! Bora pra ele! Isso! 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 Me're se virar. Passou! No! Calma! 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 Calma, calma! Vai! Não! A gente vai, Senhor, fazer o coração de amor, calma! Não! 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 Calma! Não, meu senhor, não pode ter essa mão de lanço, mas sim, meu senhor. Mas a senhora não pode se virar, não pode virar. Calma, aí, você vai street, calma! Parece que eles já estão usados. Isso, calma! É isso, calma! Não, é que ele não pode se virar, não. Ele deixa os pedrairos, seu pedrairo, seu pedrairo, seu pedrairo, seu pedrairo, seu pedrairo, seu pedrairo, seu pedrairo. Ah, deixa não! Não deixa pegar a minha quarta, não deixa! Não deixa! Não, não, não! Não, senhor! Puxa o braço dele pra coisar! Na outra mão, senhor! Não! Apurado! Puxa o braço dele lá, acabou! Existe o astileiro! O dele tá aí, puxe! Isso vai! Tira! Isso! Isso! Puxa o braço! Puxa o braço! Puxa o braço! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não tem a minha quarta! Não! Não, não! Calma, calma! Calma, calma! Isso! Calma o braço dele! Não, não! Puxo prazer! Não tire o seu pé acima de nada! Puxo prazer! Isso e foi! Vai, vai, vai! Isso vai! Vai, vai, vai! Puxo prazer! Fala, 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 Fala! A gente vai bater! A gente vai bater! O Bolsonaro deve dar a ciência e se você é a minha, eu tenho a minha. Isso vai! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! Isso vai! Vai, irmão! Se pegar a cabeça, vai! Cortar o Indonesia vai! Vai, irmão! Sim! A gente vai bater na cidade e viu a cabeça! É isso aí, filha! Fala minha! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pode NCG pra Ciciate! Pega aí! Vai, irmão! A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal! Vai embora! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Essa é a forma! Isso! Respira! Vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse aí vai pra mim! Parabéns, irmãos! Isso é pra mim! Tem que ser bonita! E aí, pessoal! Vai dar boa! Vai dar um abraço aqui, vai dar boa! Vai dar uma boa! Vai dar uma boa! Vai dar uma boa! E aí, pessoal! Vai dar uma boa! Vai dar uma boa! Mais um abraço aqui, vai dar uma boa! Vinheta! Vai dar uma boa! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Vai dar uma boa! Amém! Amém! Amém!